Para todo o Brasil, inscrito nas estrelas, mais um vídeo aqui no canal Gabi Zoca em Ação! E o vídeo de hoje é... Slime! Eu vou mostrar para vocês o meu kit de fazer slime, um dos kits que eu tenho hoje na fábrica de slimes. E aí eu vou abrir para vocês e vou fazer uma slime passo a passo com vocês, tá bom? O segredo de uma slime perfeita é a paciência! Então já vai aí se concentrando, testando a sua paciência para você fazer a melhor slime de todos os tempos. Então também já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não ficar de fora de nenhum vídeo aqui do canal! Então faça tudo isso e bora, 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 bora para o vídeo! Vamos abrir o nosso kit de fazer slime da Gabi Zoca! Vamos lá! Esse é um kit básico, super básico, mas você já faz uma slime perfeita! Nele vai uma cola, o ativador, vem uma base pronta, tá bom? Já tem uma base de slime prontinha! Ai, a minha mão está azul de cor! Gente, eu nem comecei a fazer slime, a minha mão já está azul, basta e dois! Abafa, 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 abafa! Corta! Vai, vem essa base pronta, tá pessoal? E vem também um potinho para a gente fazer e vem um pozinho para a gente colorir a nossa slime! E também, tam, 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 10 brindes especiais para vocês enfeitarem a slime de vocês do jeitinho que vocês quiserem! Tá bom? O primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai colocar a cola! Tam, 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 tam! A gente vai colocar a cola, ó! Tira tudo para a gente não desperdiçar nem um pouquinho, tá bom? A gente espreme bem o potinho para tirar todo, tudo, toda a cola do potinho! Gente, vocês sabem o que eu gosto de fazer para não desperdiçar cola nenhuma? Eu gosto de cortar a cola e aproveitar o restinho que está aqui, então vocês podem fazer isso em casa, tá bom? Cortar para aproveitar tudo para a sua slime ficar maior ainda! Esse é no kit da Gabizoca! Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a cola! Vamos ver o que veio para a gente, né? Vem vários brindes aqui de enfeitar! Deixa eu abrir! Ai, gente, quem ama? Quem ama? Quem ama? Quem ama, Brilho? Quem ama? Eu amo! Ai, eu amo o Brilho! Tem muita coisa! Ó, massinha de EVA, bolinha de isopor, charmes, tem uns negocinhos também de charmes, enfeite, o palitinho, tem muita coisa! E aí, a gente vai começar a fazer agora! Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar, colocou a cola, depois da cola a gente vai colocar o nosso pozinho, o nosso corante! Eu vou usar esse aqui, ó, esse aqui, e vou colocar um pouquinho, o tanto que eu quiser, tá bom? Vocês também já podem colocar a bolinha de isopor, tá? Quando ela estiver ainda nessa misturinha aqui, nessa fase. Vou colocar um pouquinho dessa minha aqui, que já está aberta também. E aí, vocês podem colocar tudo que veio, ou colocar só um pouquinho, depois colocar na outra slime o resto. Agora, a gente vai misturar, mistura, 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 mistura. O brilho, os charmes, eu gosto de colocar depois, tá, pessoal? Mistura bem. Agora, gente, aí é que está o segredo. Esse ponto do ativador, aí é que está o segredo da slime perfeita. A gente vai colocando o ativador aos pouquinhos. Porque se a gente coloca muito de uma vez, a slime pode ficar dura. Então, a gente vai colocando e vai misturando, vai colocando e vai misturando. Então, tem que ter paciência, ok? Então, a gente vai medir aqui com a própria tampinha, ó. Eu vou encher essa tampinha aqui. E, primeira coisa, eu vou jogar essa tampinha inteira. E aí, eu vou misturando. Mistura, mistura, mistura. Certo? Mistura, mistura. Ó. E vai misturando, misturando, misturando. E vai misturando, misturando, misturando. Um slime para lá, um slime para cá. Eu quero mais slime para a gente brincar. Ó, vai misturando. Tem que ter força, ó. Tem que ter força. Mistura, tá vendo? Vai ficando nessa textura aqui. A gente vai colocar mais um pouquinho de ativador, tá certo? Mais uma tampinha. E pronto! Pelo amor de Deus! Não coloca mais, não precisa ficar dura. Ó, e ela já começou a desgrudar do potinho, tá vendo? Quando ela estiver nesse ponto aqui, a gente vai começar a dar o ponto com as mãos, ok? A gente vai começar a dar o ponto, mas vai grudar um pouco, vai fazer uma leve baguncinha. Mas a melhor forma de dar o ponto na nossa slime é com as mãos, ó. Ó, vai misturando, misturando, misturando. Paciência, mas é muito gostoso, gente. Vai misturando. Você viu que eu usei só a cola e o ativador e a bolinha de isopor até agora e o corante. Ó, paciência. Agora a gente vai, ó, dando o ponto com a mão. Ó, bate nela! Ó, agora, gente... Ui, ainda tá grudando um pouquinho, tá vendo? Agora, a gente já usou duas tampinhas e a gente vai colocar a terceira tampinha, ok? Nós vamos colocar a terceira tampinha e joga na slime, certo? E aí pega ela e a gente vai dando ponto com as mãos. Agora não precisa colocar mais ativador, senão vai ficar muito duro. Ó, vamos misturar. Essa... Esse vídeo não vai ter corte pra vocês verem o tempo que eu gasto pra fazer e não é muito tempo. Ó, por exemplo, eu coloquei... Tá vendo? Eu coloquei três tampinhas pra essa quantidade, ó. Ela ficou um pouquinho mais durinha, tá vendo? Um pouquinho mais durinha. Aí o que que a gente faz agora? Se eu quiser amolecer ela, gente, a gente pode amolecer com pasta de dente ou com creme de cabelo. Qualquer creme de cabelo, qualquer creme hidratante, a gente consegue amolecer ela. Eu vou mostrar pra vocês agora. Deixa eu só pegar esses ingredientes que todo mundo tem em casa. A sua slime ficou um pouquinho mais durinha. Quero amolecer, que é a bisoca. Vocês vão poder amolecer com essa pasta de dente sorriso ou com creme. Eu gosto de usar isso aqui porque ele rende bastante pra mim. Então eu vou colocar um pouquinho de creme, ó. Peguei um pouquinho e vou amaciar ela com o creme pra ela ficar no ponto que eu gosto. Tem gente que gosta dela mais molinha. Tem gente que gosta dela mais durinha. E fica a seu critério, né? Ó, vamos deixar ela mais molinha. É porque, na verdade, ao invés de ter colocado três, eu tinha que ter colocado dois e meio. Que aí ela ia ficar no ponto que eu queria. E como eu gosto da slime um pouquinho mais molinha, ó, tá vendo? Dá pra amolecer. Olha como é que ela já amoleceu bem. Eu amoleci com o creme. Agora, se vocês quiserem amolecer com a pasta de dente. Vou mostrar como é que amolece mais ainda. Só que tem que ser essa marca, tá, pessoal? Porque essa marca, ela com certeza amolece. Tem umas marcas de pasta de dente que endurece. Ó, pus aqui e vou amolecer. Olha como é que com a pasta de dente, ela amolece mais rápido. Deixa eu mostrar pra vocês. E bora misturar, misturar, misturar. É uma paciência legal de testar, na verdade, né, gente? Ó, como é que já tá. Ó, ó, ó. Ficou muito boa agora. Do jeito que eu gosto. Mais molinha. Vê se vocês gostaram. Bora fazer. E se acabar, se divertir de montão. Aí, gente, vem massa de EVA no seu kit. Você pode pegar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar um pouquinho dessa minha. Você pode testar vários slimes que você quiser aí, né? Com o que vem no kit da Gabizolka. Você vai pegar um pouquinho de massa de EVA. Por exemplo, vou mostrar pra vocês. Pegar um pouquinho dessa e vou misturar com a massa de EVA. Pra ela ficar uma textura buddy. Ela fica uma textura buddy. Uma textura manteiguinha. Ó, olha. Bem diferente dessa. Tá vendo? E mistura aqui. Ó. Mistura. Como no seu kit vem uma base, aí você pode fazer cada slime de um jeito que você gostar mais. Não é mesmo? É, e agora, gente? Tantantantão. Pera aí. Agora, a gente vai enfeitar com o que vem no seu kit, ó. Tem brilhos, tem esses charmezinhos que a gente pode brincar e colorir. Deixa eu colocar aqui pra enfeitar dentro do potinho. Gente, limpa o potinho pra não ficar nenhum slime pra trás. Olha só. Vamos lá. Ó, eu vou colocar a slime toda no potinho. E agora, vocês podem usar os charmes, os brilhos. O que vier no seu kit, você usa e abusa da sua criatividade. A criatividade é por sua conta. E aí, eu vou pegar uns brilhos que eu tenho aqui. Vou colocar brilho azul. Vou mostrar pra vocês. Ah, eu vou colocar o peixinho aqui que veio na minha, no meu kit. Vou colocar mais uns brilhos aqui. Aqui. E para misturar, misturar, misturar. Olha só a minha, gente. Deixa eu mexer bem. Olha só. Olha a minha. Ficou muito legal, né? E aí, vocês vão usar a criatividade de vocês com o que vier no seu kit. Beleza, pessoal? E aí? Muito fácil, muito rápido de fazer e divertido demais. Então, que tal garantir o nosso kit base, que é top, que você já consegue fazer uma slime perfeita com o nosso kit base, que é super, hiper, mega em conta. Quer garantir esse kit? Me manda uma mensagem agora nas redes sociais. Ou entra em contato no nosso WhatsApp, tá bom? Um beijo pra vocês. Beijinho de slime. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Essa é a base de bem pronta. Ela vem bem molinha pra você deixar no ponto que você mais gosta. Para tudo, para tudo, para tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.